Lu, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais morna do que a Monique. A Monique já queria tacar fogo aí na entrevista para a gente começar com a polêmica. Mas eu queria saber, voltando um pouquinho mais para trás, como é que foi o processo para você ser selecionada para interpretar a L? Você esperava toda essa repercussão? E, mais importante, como é que está sendo você ver um pouco da repercussão do trabalho do Last of Us 2, que foi muito elogiado, inclusive. As localizações brasileiras estão ficando cada vez melhores. Eu acho que é um puta reconhecimento, inclusive, para o trabalho de vocês como dubladores. Então, dá um quadro geral. Como é que você entrou nessa, especificamente no caso do Last of Us? Se quiser falar de outros trabalhos, não tem problema nenhum. Como é que está sendo a repercussão desse segundo trabalho? Então, a primeira pergunta que você me fez é como que eu cheguei até esse trabalho. Na verdade, eu já trabalho como artista de voz. Eu sou atriz e cantora. Eu trabalho desde os meus oito anos de idade. Então, eu fiz vários trabalhos. Fui fazendo animação, publicidade, fiz teatro, rodei, fiz teatro escola. Putz, muita coisa. Apresentei evento ao vivo, sabe? Eu sempre fiz muitas coisas simultaneamente. E aí, em 2011, o mercado de games começou a aquecer, né? E foi o período de teste que eu me lembro do Last of Us. Então, eu fui chamada por um estúdio, né? Para fazer o teste, um estúdio que eu já trabalhava. E aí, quando eu conheci a personagem, eu falei, caramba! Muito igual, assim. Eu fiquei muito chocada com a... Como o timbre realmente parecia o meu, sabe? Então, eu não tive muito esforço em forçar a minha voz para ser com a da Ashley. Minha voz já é muito similar. Quando eu falo inglês, mais ainda, né? Então, foi assim que eu peguei. Nós, como atores, a gente leva muito não. Eu acho que eu cresço muito, né? Cresço e cresci com todos os nãos que eu levei. Porque isso faz com que a gente não fique criando tanta expectativa. Então, quando eu fiz o teste, eu fiz, tipo... Ah, tá! Nossa, que legal! Videogame! Nunca fiz videogame! Ah, ok! Vamos nessa! Me explicaram como funcionaria, eu fiz o teste e passei. E assim, eu não tinha noção alguma, porque eu não sou gamer, né? Eu não tenho console. Eu preciso comprar um Playstation ou dar um jeito de ele aparecer na minha frente para poder jogar os jogos que eu fiz. Então, eu não tenho esse conhecimento do quão grandioso, né? Não tinha, agora eu tenho. Mas eu não tinha o conhecimento dessa rede, desse meio, dessa tribo, né? E do quão pesquisadores são essas pessoas que consomem videogames. São pessoas muito exigentes, que pesquisam a ficha técnica, que vão atrás de quem fez. Se gostam, falam bem. Se não gostam, falam mal. Sabe? Então, é um público muito sério, assim, e são pessoas que eu tenho enorme carinho e que ficaram para sempre, assim, desde que chegaram até mim, né? Por conta da Elle. Acabaram também descobrindo os meus outros trabalhos, as outras coisas que eu faço. E estamos juntos, assim, sabe? É isso. Uhum.